Crianças servem pra desmentir os pais. Meu Deus que as crianças dessa casa ficam tudo louca nesse papai. Não é, a criança ela gosta de ir aonde não pode, né? Oi gente, passou uma semana eu acho, do vídeo que eu estava gravando pra vocês. Essa semana não fiz a continuação do vlog, por motivos pessoais, então agora estou de volta. Vamos continuar gravando, né filha? Que a gente ama ter os registros do nosso dia a dia. Temos novidade, Cecília está apontando os dois dentes de cima, geralmente pro bebê aponta embaixo primeiro. Mas essa princesa apontou os de cima, né? E como faz tempo que a gente não grava vlog, eu falei vou continuar gravando o vlog pra gente ter registrado esses dentões nascendo. Ela quase não deixa mostrar o dentinho e tal, tá só a serrinha assim, ainda não aparece o dente, né? E também semana passada eu não gravei porque Cecília estava com laringite. Não sei se eu comentei no vlog, tô meu amor, tô. Não sei se eu comentei no vlog que eu comecei a gravar, mas Cecília estava com laringite, então foi uma semana bem complicada por aqui. Outro pedaço, isso, a manga escorrega. Então Cecília estava com laringite, aí minha mãe estava aqui, agora ela já, opa, minha mãe agora já foi pra casa. Então algumas coisas aconteceram nessa semana e por isso eu queria gravar a continuação. Tá aqui, meu amor, a tua manga, pega? E é isso, vou começar a continuar a gravação. Panela de pressão no fogo, a gente vai fazer carne de panela hoje aqui em casa. Hoje é uma sexta-feira e aí eu vou gravar pra vocês o vlog do final de semana. Né, meu amor? Vamos comer? Manguinha. Agora é de manhã, Cecília já dormiu a primeira sonequinha. E agora tá comendo fruta, né, meu anjo? Ai, que delícia essa manga, ela ama a manga. Tô comendo a manga da Cecília. Não a do pedaço dela, né, porque o dela ela deu pra pérola. Eu comi, ela ficou chateada porque eu comi um pedaço e não dei pra pérola, quer ver? Tu quer? Ah, tu quer? Crianças servem pra desmentir os pais. Porque até agora ela tava pedindo manga, eu dava pra ela, ela recusava. Ela queria o quê? A manga pra dar pra pérola. Tó, filha? Ó, ela aponta pro chão pra eu dar a manga pra pérola. Tá aqui a mana, quer ver? Deixa eu pegar vocês aqui, pera. Ai, aqui. Ali, ó. Ó, ela não quer a manga. Ela quer dar pra pérola. Tó. Ó, ela aponta pra pérola. É pra dar pra mana, filha? Pronto. Dei um pedacinho pra mana. O pedaço dela, eu dei o pedaço na mão dela, ela jogou inteiro pra pérola. Aprendendo a dividir, né, filha? Muito bem. Aprendendo a dividir o teu papá. Isso mesmo. Mas tem que comer, não só dar pra mana, né? Amanheceu um dia lindo por aqui. E, ó, já fechou. O carrinho parou de andar e alguém ficou muito brava. Vamos no parquinho, meu amor? Vamos, vamos. Trouxe a Cecília no parquinho antes do almoço, porque antes, mais cedo de manhã, eu levei ela a passear. Mas ela tava com sono. E aí, o meu amor não aproveitou. Vamos aproveitar agora? E a Cecília ama escalar isso aqui, gente. Ó, o parquinho tá vazio, que é quase meio dia agora. Tô aproveitando antes da chuva pra trazer ela de novo, brincar no parquinho. E olha, ela vai escalando, gente, tudo. Vocês acreditam? Essa princesa é muito esperta, né, filha? Olha isso. Claro que eu sempre fico perto. Opa, opa. Essa princesa é muito corajosa, né, filha? Vai, você consegue. Opa, você consegue, meu amor. Você consegue. Vai, minha vida. Vai, princesa. Isso. O pezinho, olha o pezinho. Olha o pezinho, mami. O pezinho da pincheja. Vai. Você é muito corajosa. Opa, a perna é pra cá, meu amor. Aqui, ó. Opa, pra cá. Aqui, ó. Assim. Vem. Muito corajosa, filha. Parabéns. Eu quero que Cecília seja uma criança muito corajosa. Eu não quero passar os meus medos pra ela. Então, ao invés de falar, não, não vai. Vai cair, não sei o quê. Eu encorajo que ela vá. E se precisar, a mamãe tá aqui pra ajudar. Né, meu amor? Se precisar, a mamãe tá aqui do teu lado. Força, vai até o final que você consegue. Vai. Muito bem, princesa. Terminou. Ibas. Isso. Conseguiu. Quem é que já dormiu, já acordou. E tá comendo bolachinha? Hum? Eu dou pra ela, gente. Essa bolachinha aqui, ó. Que é de arroz integral. Biscoito de arroz integral. Ele é arroz integral puro e sal. E aí, como a Cecília já vai fazer um aninho, a pediatra liberou dar algumas coisas com sal pra ela. Então, essa bolachinha aqui é arroz integral, purinha, né? Aí, eu deitei agora um pouco também, pra... Tava com uma dor de cabeça e deitei um pouco e dá uma descansada. Né, meu amor? Ela dormiu só meia hora hoje de manhã e só meia hora hoje de tarde. Bem, bem pouquinho mesmo. A soneca tinha que ser maior, né? Minha princesa. E eu achei que ia chover, tava bem nublado. E agora tá abrindo o sol de novo. Então, acho que vai dar pra ir no parquinho mais uma vez com ela antes de chover. Que eu gosto de sair com ela, deixar ela brincar. Deixar ela engatinhar no chão, né? Do parquinho, com grama e tal. Deixar ela descobrir o mundo, né, filha? Em casa, ela enjoa, né? Ficar só brincando com os brinquedos que ela já tem, que ela já conhece todo dia, a mesma coisa. Ela enjoa. Então, tá comendo bolachinha aqui. Daqui a pouco, acho que a gente vai voltar pro parquinho. Mas, ei, Pérola, desce. Não pode pegar o papá da filha, da filha, da Zezília. Não pode. Só que daqui a pouco vocês vão reclamar. Ai, porque tem os vlogs e é só parquinho, parquinho. Gente, essa é a minha realidade. Todos os dias a gente vai pro parquinho pra ela brincar, pra ela se envolver com outras crianças, desenvolver. Essa é a realidade mesmo da mãe. Quem adivinha onde estamos? No parquinho de novo. E sozinhas de novo, porque hoje a Cecília acordou muito cedo. Então, a soneca dela foi bem fora de hora. E aí, desregulou os horários de parquinho com os amigos. Mas, daqui a pouco, o pessoal já começa a chegar. Então, estamos aqui aproveitando. Olha, tá bem nublado. Eu acho que vai chover. Mas, por enquanto, a gente tá aproveitando. E a princesa segue escalando tudo que vê na frente. Vai, filha, vai. Então, gente, acho que é o terceiro passeio que eu faço no dia com a Cecília. Primeiro de manhã eu só fiz um passeio de carrinho. Aí, antes do almoço, eu vim no parquinho com ela. E agora, que são quatro horas da tarde, eu tô no parquinho de novo. Aproveitando antes que chova. Porque em casa ela enjoa sempre dos mesmos brinquedos, das mesmas coisas, né? E como vai chover final de semana, ela já vai ficar em casa o dia inteiro. Então, estamos aproveitando. Tô vendo o que ela tá fazendo aqui. Estamos aproveitando um pouquinho pra sair de casa. Deixar essa garota gastar energia, escalar o brinquedo. Subir, descer, subir, descer, subir, descer um milhão de vezes. Né, minha princesa? Hein? E esses são os nossos dias. Vocês pedem pra que eu grave rotina? A nossa rotina é essa, meio repetida mesmo. Mas, quero compartilhar com vocês da mesma forma. A felicidade da mãe é quando a criança come com vontade assim, ó. E quer tudo. E quer tudo. Fiz uma sopinha de legumes com macarrãozinho, franguinho. Né, minha vida? Tá muito gostosa essa sopa. Quem que chegou? Olha lá. Quem que chegou? Quem chegou? Chama. Chama. Chama o papai. O papai chegou, filha. Ela vê o carro ficar doida, enlouquecida. Chama o papai. Chama o papai. Fala. Vem, papai. Vem, papai. Tá bem de frente aqui, ó. Pra garagem. Então, ela consegue olhar o carro. Vem, papai. Vem, papai. Vem. Papai tá vindo. Vamos lá encontrar o papai. Ai, meu Deus. Quem chegou? Quem chegou? Meu Deus, que as crianças dessa casa ficam tudo loucas nesse papai. Não, 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 não. Não, enfim. Tadinho. Quantas horas você vai ver? Quantas horas? Desde manhã. Carinha dela. Papai, filha. Papai cegou. Cegou o papai. Vem, papai. É doido. Ih, tigri. Gostosa. Gostosa do papai. Cestou por aqui. Cecília dormindo no berço. E a gente vai assistir esse filme, ó. Destinos à Deriva, da Netflix. Tá em top 1 de filmes. Tá todo mundo falando. Parece ser muito legal. É um drama que o Bruno ama. Mas diz que ele dá uma angústia, assim, amor. Então, acho que é mais um, talvez um suspense. Vamos ver, vamos ver. Canelinha tá se realocando ali. A pérola aqui embaixo. E vamos assistir. Ah, filha. Tava tão lindo ver você. Não é pra dar pro au au, tá? Pãozinho é teu. Acho que é o terceiro pedaço de pão que ela pede. E agora acho que ela não aguenta mais comer e ela quer dar pro canela. E eu falo que ela não pode dar pro canela. Aí ela tá tipo, meu Deus, e agora que eu não aguento mais comer e não posso dar pro cachorro? Ela tá tão engraçada. Tão engraçada que aí o Bruno tava se matando de rir dela aqui. Olha lá. As caretas que ela faz. Pode tirar esse pão da bunda aí, guria. Ela quer pão quentinho. Olha lá. Ela tá aguardando pra mais tarde. Ai, Cecília. O cabelão que ela tá. Ai, filha, você tá engraçada. Come o pãozinho. Come, amor. Pai e mãe não aguento mais. Eu já comi dois pedaços. Quer café? Ah, quer café? Quer dar uma chuteada aí pra tomar pra ele aqui? Tá bom, tá bom. A mamãe pega. Bom dia, gurias. Continuando o vlog. Ontem a gente saiu, foi pro shopping, etc. Acabei nem gravando. Acabei ficando mais com a família mesmo. E agora é domingo de manhã. Tá um domingo bem nublado, chuvoso, um tempo ruim. Mas estamos por casa. Não temos planos de sair hoje. Ontem a gente já saiu. Ontem eu fui atrás do sapato pra Cecília. Pra festa dela, pro aniversário. Acabei nem achando o sapatinho. E olha só o que o meu amor fez pra mim. Olha só que mesa linda que o meu amor preparou pra gente tomar café. Olha que amorzinho, gente. Papai e Ceci. Vamos tomar café agora. E o que a Cecília ganhou de dia das crianças, filha? Um xilofone, mãe. Um xilofone você ganhou. É, a gente foi no shopping ontem. A mamãe queria dar um xilofone pra ela de dia das crianças. Ganhou xilofone, minha vida. E ganhou uma bola também, né? Cadê a bola da Cecília? Acho que tá lá em cima no quarto. Você ganhou um xilofone. Senta. Senta então pra gente brincar com o xilofone. Opa, assim. Arruma a perna. Aqui. Aqui. Opa, não. Olha o dentinho do jacaré. Piu, 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 piu. Aí eu amarrei o bastão aqui, ó. Pra bonita não perder, né? Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. No colo, eu pego, eu pego, amor. Eu pego. Cecilinha tá dormindo no bercinho dela. E eu vou aproveitar pra organizar fotos no computador, gente. Tô organizando as fotos de 2023. Eu tô com as fotos de janeiro a abril. E eu tô com 5 mil fotos de janeiro a abril, gente. Eu tenho, na média, de 1.200 fotos por mês no meu computador. No meu celular. E aí eu tô organizando aqui, ó. Tipo, isso aqui é milhões de fotos repetidas. E aí eu tô organizando aqui. Olha, ela é bem pituquinha. Tem até foto de cocô, tá, gente? Quando eu fazia acompanhamento do APLV dela, eu tinha que acompanhar até o cocôzinho dela. Pra ver se tinha muco, como é que era. Enfim. Olha só. E aí tem muita foto, gente. Muita foto mesmo. E eu tô organizando agora no computador. Que eu morro de medo de perder meu celular. E perder as fotos. Tudo bem que eu tenho iCloud e tal. Mas, sei lá, né? Vai que tô passando tudo pro computador. Oi, meu passarinho. Você dormiu bem, minha vida. Dormiu um jonecão grandão. Dormiu uma hora e quarenta no perecinho, meu amor. Ei, meu passarinho. Dormiu bem? Dormiu bem, minha vida. A mãe vai pegar. Oi pro sol. Oi, sol. Assustou com o papai. Ela deu um pulo. Não tem sol. Não tem sol. Nosso almocinho de domingo. Agora a gente deu essa de querer fazer carne na airfryer. Porque fazer churrasco pra dois é triste, né, gente? Aí a gente faz o quê? Pega uma carne, corta em pedaços. Faz na airfryer com uma maionese, uma farofinha. E tá pronto o nosso almoço de domingo. Ó, suculenta. Isso, muito bem. Assim que a mamãe faz você dormir, né, minha vida? Naninha, 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 nanã pequenininha, nananã naninha. Ah, mãe, mãe, não joga você de lado assim. Quem vai dormir? Tô, minha princesa. Tô, mama. Não vai mamar. Mama o mamadinho. Vamos dar tchau pro sol. Tchau, sol. A Cecília vai dormir. Tchau, sol. Boa noite pra mim. Tchau. Boa noite. A princesa já acordou com a corda toda. Tá aqui, ó, subindo a escada. Me dá um frio na espinha, filha. Venha mais pra cá. Aqui, ó. Pra cá. Aqui ela sobe essa escada. A gente vai colocar rede aqui. Já tô... Já peguei o orçamento do moço que vem. Coloca rede, tudo. Ele vai colocar um portão aqui também. Um portão lá em cima. Pra essa pituquinha não vir pra escada, né? Mas enquanto ela vem, a mamãe cuida. Aí eu tô sempre junto. Quer ver? Eu boto a mão aqui pra ajudar ela. Ela tira, quer ver? Ó. Vamos, filha? A mãe ajuda. Ó, ela tira a minha mão pra se virar sozinha. Você é muito esperta, meu amor. Vai, pode subir. A mãe ajuda. Mas aqui o degrau fica muito estreito, ó. Venha pra cá. Aqui. E aqui ela consegue subir melhor. E tá de tênis, gente. Vocês acreditam que ela deixou... Ui! Cuidado! Que ela deixou o tênis no pé. Milagre de Jesus. É porque esse tênis, ele tem a sola bem durinha e é antiderrapante, né, filha? Daí esse tênis, ela deixou, ó. A sola dele é bem dura. Os outros calçados que ela tinha era sola muito macia. Daí ela não conseguia nem caminhar direito. Ai, filhinha. Não, é. A criança, ela gosta de ir aonde não pode, né? Aonde não pode, é lá que a criança vai. Vem pra cá, vida. Pra cá. Pra cá. Sim, deixa a cortina aqui fechada. Sobe. Tá no final da escada já, meu amor. Sobe. Vai. Ó, perdeu o sapato. Perdeu o sapato, meu amor. E aí E aí E aí Você disse que isso é algo que...